A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Você não viu o motorista? Como está? Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui. O que eu vejo aqui?